Olá, seja bem-vindo ao curso de introdução à escrita acadêmica do Núcleo de Educação Online e Aberta da Unifei. Estamos felizes por sua participação neste curso. Olá, meu nome é Márcia e juntamente com a Pamela Matheus e a Gabriele desenvolvemos esse curso para contribuir com a sua trajetória acadêmica. Nosso curso é oferecido no formato MOOC e é totalmente autoinstrucional. Não há o acompanhamento de tutoria e é você quem define o ritmo de sua aprendizagem. Nessa perspectiva, buscamos criar um ambiente interativo por meio de ferramentas tecnológicas. Utilizamos vários recursos de acessibilidade, recursos audiovisuais e outros mecanismos que garantem a usabilidade do AVA. Sugerimos que dedique pelo menos 4 horas semanais aos seus estudos e que conclua o curso em até 5 semanas. Você irá precisar desse tempo para ler as informações e os materiais de cada aula, assistir os vídeos, pesquisar conteúdos complementares e responder aos questionários. Tudo o que vocês vão ver aqui foi desenvolvido com muito cuidado e pensando em como contribuir da melhor forma para que se familiarizem com a escrita acadêmica. Desejamos a você muito sucesso em seu aprendizado! Vamos aos estudos?